Ótica Andrade aqui na região do Ouro Verde em Campinas, as melhores grifes, excelentes preços e eu separei peças lindas pra você conferir que realmente vale a pena comprar aqui na Ótica Andrade. Tem Arnett, que é uma marca masculina, lindos solares e armações a partir de 10 parcelinhas de R$ 32,00. Kipling, que é uma marca feminina, armações coloridas, uma mais linda que a outra, a partir de 10 parcelas de R$ 32,00. Carreira, uma marca jovem, esportiva, um estilo mais esportivo, a partir de 10 parcelas de R$ 48,00. Platini também com um excelente preço, a partir de 10 parcelas de R$ 29,90. E mais, lentes em acrílico a partir de R$ 70,00. Inclusive, eles trabalham com o multifocal da Shamir, que é uma marca excelente. Lentes de contato a partir de R$ 130,00 e muito mais. Ótica Andrade fica aqui na rua Armando Frederico Renganesque, bem em frente ao Terminal Ouro Verde 132. Telefone 3266-4659. R$ 59,00, as melhores grifes com excelentes preços, Ótica Andrade.